Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos aqui com mais um jogo, como tudo começou, Rogue Legacy. Fenomenal jogo indie, que saiu para Play 4 agora, mas já tem para PC na Steam há um tempo, o jogo Rogue Legacy, esse jogo cara, meu Deus, é o jogo que eu estou mais viciado de todos, da moral, um dos jogos mais viciantes do jogo é a minha vida, tá? E vocês vão entender o porquê. A gente está na parte aqui do início, certo? Onde é um 2D, né? Basicamente você vai para lá e para cá, você bate, pula e vai indo, né? Você pode destruir as coisas, matar os inimigos, esse aqui é o iniciozinho mesmo, tá? E existe uma história toda por trás do que está acontecendo aqui e tudo que a gente pode fazer ou não. Não esqueça de pegar sempre o dinheiro, certo? Na verdade pouco vai importar isso aqui porque... Bom, vocês vão entender. Vocês vão entender a profundidade do jogo aqui, maluco, sério, quem já jogou, pode falar, porque esse jogo é extremamente viciante porque na moral, vocês vão ver. Isso aqui é o prólogo, né? Eu passo no tutorialzinho, ball, topa, vai quebrando tudo, não tem nem a vida na tela, quanto que eu tenho de vida, quanto esse aqui, eu não tenho nada. Tutorial simples Não sei nem destruir as coisas Até porque nada que eu vou pegar aqui vai ser carregado comigo E esse jogo, só uma coisa galera Como tudo começou, essa nova série Minha série de First impressions, nem sempre vai ser first impressions Certo? Eu já estou jogando esse jogo há um tempo Eu sei disso dele, inclusive vou mostrar minha conta Do nada, que vocês vão ver Mas Eu vou mostrar sempre o início do jogo Muitas vezes vão ser primeiras impressões mesmo Na hora, mas as vezes não Tem que bater nesse cara assim logo? O rei maluco aqui? Então toma E aí começa o legado Tá? A gente vai começar com esse fulano aí, tá certo? E o que acontece? Level 0 que o boneco está Caraca, olha ele passando as coisas Ah, doeu, eu tenho de novo, pare Isso dói, pare Vou fazer a primeira rodada ali 100 de vida, 100 de HP Gasta 10 de magia pra fazer Eu vou fazer a primeira A primeira run aqui Pra vocês entenderem o conceito do jogo Primeiramente, tá? Esse jogo, toda vez que você entra no dungeon Ele muda completamente Toda vez Você vai morrer, você vai voltar Vai ser outro dungeon Com outras salas E tudo diferente Sempre E as coisas vão ter sempre lugares diferentes Tá certo? Existem 4 dungeons A torre, floresta, o castelo E o dungeon mesmo Cada uma dessas é mais forte que a outra Você vai ali 1, 2, 3, 4 Castelo, floresta, a torre E o dungeon Cada uma dessas tem um chefão E quando você derrota o chefão Ele marca aqui Que você derrotou o chefão Tá? E o que acontece? Toda vez que você morre Em vez de você morrer Você não ressuscita com o mesmo personagem Você ressuscita com outro Vocês vão entender Primeiro vamos fazer, né? A gameplay lembra muito Castlevania, tá? Symphony of the Night Só quem jogou sabe O quão sensacional É esse jogo, certo? Castlevania, Symphony of the Night É uma obra-prima Um dos melhores jogos da história Da Konami E eu recomendo demais Bom, então O negócio de ficar vindo aqui Principalmente é o dinheiro Ai, esse bicho não tem como Não tem como Então foge Não tem como foge, tá? Você vai ver no início Você vai morrer muito Porque tu não sabe O que o inimigo vai te fazer E eles são muito fortes Principalmente no início Na verdade Eles não são fortes Você que é fraco, né? Caraca, minha vida Eu vou morrer Morri, tá? E aí eu vou mostrar pra você Eu espero que eu tenha pego 50 moedas, né? Aí você pode Depois quando você morre O que acontece? Esse aqui foi o primeiro cara O que você usou Depois veio esse E isso aqui É o legal dele Então isso aqui É um descendente dele E cada vez muda E mudam as raças Muda tudo Agora são magos aqui, né? Nossa, mago é o pior Olha, gente Pega esse mago aqui então Aí 80 Aí 80 faz o que? Você compra o ferreiro E aí você libera Pra aparecer outras coisas E conforme você vai liberando Você vai abrindo mais coisas E ficando mais forte E cada vez mais Você vai vir aqui Né? Tem o ferreiro E tu fala com ele, ó Ele fala que Ele precisa dos projetos Pra fazer as armas e armaduras Certo? E você precisa achar eles Dentro do dungeon Dentro do castelo, né? E aí sempre tem esse camarada aqui Que sempre tem que dar Todo o dinheiro Pra quando entrar Então toda vez que você Sai do castelo Você vai ter que gastar Todo o seu dinheiro Ou seja Não dá nem pra fazer Uma ida inteira É... E guardar o dinheiro Pra tentar pegar A coisa mais cara Não dá Tá me entendendo? Ou seja O vício está implantado Você vai Cada vez que você passa Você vai ficando mais forte Vai gerando mais descendentes Mais herdeiros E gerando novas classes Novos personagens Vocês vão ver isso Tem coisa aqui? Tem nada aqui Então não precisa Se não tem baú, galera Você nem precisa entrar Não vale a pena Tá? Não vale a pena Ah, eu já estou com 3 vidas Eu vou morrer agora, né? Esse O mago é muito ruim Tá ligado? O mago é terrível Eu não jogo de mago Tipo, nunca Ai, filha da mãe Eu não jogo de mago nunca O mago é muito ruim Porque ele tem muito pouca vida Tá? Mas vamos ver quem mais Vai aparecer aqui O bárbaro Vamos lá Eu quero o bárbaro Com essa aqui Aí, pô Tem 90 110 Dá pra eu comprar isso aqui Aumentei minha vida E liberou mais uma parada E melhorou o cavaleiro Preciso de 70 Ainda não Então vai de novo lá E consegue mais dinheiro E você vai fazendo isso Inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes Cada vez você consegue mais dinheiro Cada vez você fica mais forte Cada vez você avança mais E aí você vai avançando E vai pegando os chefes Tá certo? E aí os chefes dão recompensas E você acha outros baús Que dão coisas melhores E galera, é um vício infinito Isso aqui Maluco Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo O vício que é esse aqui Eu fico com meu irmão Jogando isso aqui Descontroladamente Tipo, horas e horas E horas e horas Entrando no dungeon Pegando coisa Pegando dinheiro Saindo, voltando Passando de level Vendo as coisas novas que tem Cara, é bizarro Eu vou fazer a última run aqui Com esse Com esse bárbaro Cara, tomei muito dano Esse bicho Aquele ali é uma versão tunada Acho que tem 1290 Mas vai dar pra comprar Algumas coisas mais interessantes Vamos aqui Tem nada Isso não tem baú Nem perde seu tempo Ai, caceta Ué, não dá pra ver o mapa aqui? Será que esse personagem Não vê mapa? Talvez Beleza É, esse personagem Não vê mapa, por isso Ah, você acha Essas historinhas aqui Tá vários registros e tal Eu já peguei todos Por exemplo, na minha outra versão lá Eu vou sair daqui E, assim Quando eu morrer Nessa aqui Pô, aí é horrível Não ver o mapa, cara Caraca, minha vida Zoada Opa Sai daqui, sai daqui Sai daqui Que troço tá ruim Você vai morrer muitas vezes Principalmente no início Porque não tem condição de Ai Ali é o mais sinistro Aquele último lá Aquele lá embaixo É o Ué Ah, tô me dando do osso Que subiu Tudo bem Aí eu vou mostrar pra vocês As paradas que a gente vai liberar agora Eu peguei com dinheiro Ah, não sei Deixa eu Dá um Dá um valete Eu tenho 350 Aí você vai aqui E eu vou liberar Melhorar o cavaleiro Melhorar o cavaleiro Tal Liberei isso aqui pra melhorar o equipamento Vamos comprar Aí sobe mais E abriu duas coisas novas Feiticeira E o arquiteto Vamos liberar a feiticeira E vamos liberar o arquiteto E cada vez que você passa Você vai liberando Mas tem um detalhe Toda vez que você roda Ou compra alguma coisa aqui O resto vai ficando mais caro E cada vez mais caro E cada vez mais caro E cada vez mais caro Então isso você vai ter que pegar Mais dinheiro Mais ouro É um negócio de doido isso aqui Tá Eu vou te falar que é sensacional Bom Feiticeira é o que? Feiticeira são magias especiais Habilidades Que eles pegam as runas dela Você tem que pegar as runas dela No castelo E usar Tá E ela cede habilidade Tipo ó Dá um dash Isso aqui Pula duplo E várias outras coisas Eu uso algumas dela aqui E o arquiteto É um dos mais importantes O que acontece? Sem arquiteto não dá pra zerar esse jogo Tá O que o arquiteto faz? Ele trava O teu Progresso Ali dentro Então Quando você encontrar um chefe Você trava E fica no tronco chefe Até você ganhar Porque os chefes são muito difíceis Eu vou mostrar isso Na minha outra conta lá O arquiteto é muito importante Eu vou então pra minha conta Que tá toda tunada Pra vocês verem Como é que o castelo fica no final Que é bolado E Tenho certeza se vocês vão gostar Rapidinho Bom galera Tamo aqui de volta É Eu tô aqui com O meu personagem Que é o Hokage Que chama Tá certo? Essa é minha torre Já com praticamente tudo completo Mas olha o preço das paradas Tudo absurdo E a gente tem os personagens A gente tem aqui ó O Shinobi Que vira o Hokage Tá vendo ali? Hokage é do Naruto mesmo É isso aí Tem aqui o Lich O Lich é bolado É o que eu mais gosto Ele absorve É Dano Ele absorve dano Tá? Do Dos inimigos E vai aumentando a vida máxima É muito sinistro É o que eu mais gosto Tem o Bárbaro Que vira o Rei Bárbaro Que é o meu que já tá evoluído Temos aqui também O O Valete Nossa É o Valete aqui Que vira o assassino E tem o Super Assassino É o Ladrão Feitiço Vira um Boladão Que a gente já tem Eu tenho aqui O Bestialidade Que é o O Meio Dragão Tá certo? Que é o que a gente O que eu já liberei também Eu já liberei tudo Tem também O que é isso aqui? Ah é A gente pode trocar Se a gente não gostou do que vê A gente pode trocar Os personagens que vem lá no início E a gente tem o Super O Minerador Que é o outro também Que ganha muito dinheiro E ele vira o Espeleologista Que é boladão Bom então Vou fazer uma andada Só pra tu ver Ah é Mostrar as skills que eu tenho As skills que eu tenho ali Equipado Eu tenho aquelas armas ali E os encantamentos Eu sou de Vampiro Eu ganho HP de volta 2 de HP Por cada Por cada morte Eu voo por 6 segundos Eu ganho MP de volta 2 de MP Por cada morte também É 70% a mais Em todo o ouro que vem A aceleração Quando 30% mais rápido Que isso é uma habilidade Do próprio hogar Você pode voar Eu vou aqui Tá vendo? É muito bom pra movimentação isso Beleza Ah o Hokage Ele usa o Kawarimi Tá? Ele tá em transporte Ó Tá vendo? E fica ali O hogargo É a habilidade especial dele O Hokage Ele é bom Tá? Mas ele podia ser melhor Vou falar pra você Verdade Porque ele tem Ele dá muito dano Ele é o mais forte de todos Não tem nem comparação Olha o dano que o bicho dá É muito dano Mas ele Tem pouca vida Mas fora isso O bicho é um animal Esse aqui É bruto ele É um rolo compressor Moleque Muito sinistro Vamos ver se eu consigo Chegar no chefe Pra vocês verem É que tem um chefe aqui Que eu já derrotei Né? Que é da primeira fase Só que aí tem uma opção Que é o chefe tunado Que é quando você pega Uma relíquia lá sinistra Que você deixa ele bolado Vamos lá Revoca tudo Vai Esse negócio Que atira É um saco Ó Aumentei 5 de vida pra sempre De todos os personagens Isso é ótimo É difícil sair pra caramba Isso Mas eu tô de Hokage Né, cara Vamos lá Assim, minha defesa Também tá muito alta Então eu Ah, pô Essa magia é ruim Caraca E ele E ele tá A versão gigante Gigantesco Quebra tudo Não preciso nem Tentar jogar muito Com esse bicho aqui Ele é muito bruto E se tu tomou um dano Tu fica vulnerável Por um tempo Então é que sai rebocando mesmo É que eu não Que eu não tô nem aí Quem aí tem Rogue Legacy Vocês já jogaram Jogaram com seu PC Esse jogo é demais, cara Eu realmente fiquei impressionado Fui muito feliz Que esses índios Estão saindo pra console Como eu falei pra vocês Eu não sou muito De jogar no Em computador Muito porque Eu uso meu computador Demais com outras coisas Se eu ficasse jogando Ele não ia dar conta De tudo que eu preciso fazer Infelizmente Apesar de ser um computador Muito bom Renderizar e jogar Jogo tudo no talo Ah Esse aqui é sem lutar Preciso chegar no alto Eu posso tomar porrada Eu só não posso lutar Pra pegar esse negócio aqui Ganhei uma runa Runa cofre Não tem nenhuma necessidade De matar os caras Se você não quiser matar ninguém Você não precisa matar Ó Aqui vai aparecer um chefe Mas eu vou antes de ir pra cá Eu vou dar uma volta Eu queria ver se eu Esse chefe aí é brabeza Na verdade Eu queria ir pra floresta Floresta pra cá Pra eu mostrar pra vocês Um pouco a floresta Vai, boca geral É muito sinistro Pô, tá Sem dinheiro, hein Beleza Talvez aqui seja a floresta Ah, a floresta Tá vendo Tá pra vocês Só um pedacinho De como que é Esse Esse shinobi É muito sinistro É muito dano, cara E eu tô Tipo, ultratunado Lembra sempre de olhar o mapa Que você vê se tem alguma coisa Que vale a pena O seu esforço Às vezes Simplesmente não vale Eu gosto Eu gosto do rei bárbaro Eu gosto desse aqui Mas eu acho que o lit É o melhor Assim, meio que incontestável Não dá pra passar Isso aqui Queria ver se eu achava O chefão Ah, vai ver Eu podia achar O chefão da floresta Pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar Vamos lá Ah, esse aqui não dá Sem receber dano ali É impossível Caraca, esse bicho é muito forte, cara É um hit kill em qualquer coisa É só botadão algo 160 é muito dano Ai, cacete Caramba, o dinheiro tá bom, hein Vem 4 mil Isso que eu nem Oita, esse aqui não dá não Vocês viram ali? Ali não tem como Ali, aquela área Quer dizer, não tem como por enquanto Depois vai ter Tem que ficar Ficando mais forte Pra conseguir fazer as coisas Quero achar logo o chef Pra finalizar o vídeo Pra vocês Vamos lá Muito bem Dinheiro Vamos lá Sobe, rapaz Caraca Caraca Ah É, esse é uma guia muito chato Ah, que saco Não dá pra eu entrar ali e pegar Tinha que ser Eu tinha que ter um personagem Que fosse pequeno Os personagens pequenos Eles acessam lugares Que os grandes não acessam Caraca Mas ainda caiu Nossa, foi bonito Esse aqui Ainda caiu O balzão bolado ali Maneiro Mas até agora Nada de chef Cara Eu tô rebocando geral Eu não achei o chef ainda Eu tenho que Ó É mais pra lá Tem que descer Sério, galera Não vão se arrepender Se vocês Curtiram o estilo do jogo É muito bom mesmo E é muito viciante Muito Assim, um dos Faz tempo que eu não jogava Um troço que viciava A esse ponto não Eu ia te falar Esse lobo é muito chato Porque ele é muito rápido É difícil não tomar dano dele Beleza É sete mil de dinheiro lá Esse bicho é muito chato Esse lobo, cara Pô, sem saltar Tá de sacanagem Eu vou ter que tomar dano De propósito Não, nem isso dá Eu tinha que ter Sei lá o que eu tinha que ter Pra fazer ali Não sei Sem saltar Como é que eu chego ali Sei lá Bom, o chefe só pode estar aqui Não tem como Caramba, cadê o chefe? Vamos lá, benção Essa aí é do oriço Isso aí é uma referência A Sonic Eu li no bagulho deles Isso aí é do Sonic Porque quando eu tomar dano Você vai ver que tomar dano Vai cair a minha moeda Que é igual o Sonic E o oriço, né Vou combinar que Não foram nem muito sutis Fazer essa referência Caraca, cadê o chefe? Aê Esse aqui eu Acabei de liberar Eu não sei O que eu vou encontrar aqui dentro, tá? Só adiantando pra vocês Porque Eu acabei de liberar O super chefe, né? Aqui tem o chefe Tem o super chefe Deixa eu ver O que tem aqui Caraca, eu bloquei geral Sem tomar dano Assim que eu gosto Se eu tomasse dano Olha só que beleza Caraca, oito mil Que eu já tô de dinheiro Caraca, o Hokage É muito bolado, cara É muito dano, cara É muito dano Bom Vamos dar um super chefe Pra vocês darem uma olhada Esse aqui é o super Tá Alexander Quatro E é o Sam Wagner É outro personagem O que que ele faz? O Sam Wagner Ah, ele é Hokage Tá A força imensa Tá Beleza Satorar cinco vezes Cacete Pô, ele é bolado Esse cara aqui, hein? Caramba Esse aqui é sinistro Esse cara, hein? Nossa, treze Eu acho que vou dar pra matar Esse bicho é isso Ah, merda Eu acho que dá pra matar Esse cara é isso Caramba Aí, eu fui Obviamente Ignorante Eu devia ter lutado Mais contra ele Mas tu vê a quantidade De dano que eu dei É muito forte Esse cara aqui Esse Sam Wagner Acho que o grande problema É esses espinhos Todos na fase Vamos lá Calma Cuidado Esse bicho é muito sinistro Pô, maneiro, hein? Assim, eu tenho que ver A melhor maneira de matar ele Mas Vou tentar descobrir aqui Bom, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Esse jogo é fantástico Não esqueçam de pegar Se vocês puderem Clique no gostei E deixe no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo Que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!